Salve galera, beleza? Eu sou o Carlos Matias, jornalista que trabalha há muitos anos já no mundo do surf. Dia 23 de fevereiro de 2021, Praim, o Santuário do Surf Carioca. Dia de boas ondas, não clássicas, mas bem divertidas, um crowd, muita gente na água disputando as ondas. Eu cheguei aqui, fiquei focado no João Chianca, que está com um surf absurdo. Surf no pé com velocidade, flow, power, manobras aéreas, show de bola. Foquei no João Chianca, mas também peguei algumas ondas de outros surfistas nessa terça-feira aqui na Praim. Então vamos conferir o clipe e em breve tem outros episódios aqui no Surf TV. Um abraço! E aí 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 Just tell me where will I find Cause everywhere I go I'm always on my own Can anyone just catch me before I drown? Can anybody make me feel like I'm not the stranger tonight? Hey, hey Why should I run away? Hey, hey I always feel this way Hey, hey I can't run away Hey, hey I'm not the stranger tonight Hey